Oi, humansos, lindos e maravilhosos do meu almoço do jantar, é do café da manhã, bora lá, meus humansos, lindos e maravilhosos, bora lá, vamos analisar mais um episódio do nosso level 2, meus cremosos e cremosas dessa nossa cremogenada toda, bora lá analisar, mas porque a coisa vai embrasar, só venham, meus cheirosos, para mais, porque tudo já começa, meus humansos, lindos e maravilhosos, com o nosso querido Banasar acordando da maneira mais extraordinária que qualquer otaku de jaguaterica que diria acordar, mas com uma loba waifu cremosa, velando o soninho dele, e a Fenrir, né, mas é muito sábia até, porque o Banasar quer ir até dormir no corredor, pra não, né, mano, fazer coisas erradas com a cremosa, só que, né, meus mansos, lindos e maravilhosos, como ela fala, se eles estão fingindo que são casados, é muito esquisito ele dormir no corredor, as coisas poderiam chamar atenção, e ela até quer ajudá-lo a se trocar de roupa, até ficando numa cena muito da carinha aquela, a hora que uma das meninas que o Banasar tá treinando, entra no quarto, né, mas isso meio que ajuda ela, como é que fala, provar que eles são realmente casados, né, mansos, e logo eles vão, esse romance vai embalar, e claro, vemos o treinamento das meninas que tem, tipo, zero talento pra serem cavaleiras, as meninas só tem pose, a líder até quer fazer discurso antes de lutar com o javali, o javali simplesmente trouxe as meninas, a maga praticamente a manacaba, ao melhor do estilo kakashi de ser, né, manos, o treinamento vai continuando, o pessoal não tem talento pra coisa, o Banasar percebe o quão difícil vai ser treinar essas meninas, e é claro, as meninas ficam todas derretidas, porque receber um quarto na casa do Banasar achei muito esquisito, porque no episódio se falava que aquela casa era apenas abandonada, mas acho que foi o erro da legenda que eu tava vendo, e o Banasar agora conseguiu uma casa, e é claro, ele vai viver ali com as meninas, mas não é um harem, manos, não tem ideias erradas, porque isso daqui não é um harem, manos, e ele vai cuidar das meninas, a coisa vai embalar, vemos o dia a dia da família Banasar, onde a Fenrir queria servir carne crua pro pessoal, só que aí o Banasar, uma das meninas, prepara uma deliciosa refeição, e a Fenrir já se derrete, de quão bom, é a comida preparada, temos maçã de desconfiança, porque foi a menina que fez a carne, e ela é muito ciumenta do seu marido, ela quer, porque é constar de verdade o Banasar, e as coisas vão escalonando, é claro, o Banasar também gosta muito dela, é um romance recíproco com manos, e a coisa vai escalonando, o dia a dia deles tá muito legal, e eles vão à guilda, entregar os javalis que caçaram, e a guilda já tá toda surpresa, porque ninguém tá conseguindo os resultados que aquela dupla de aventureiros tá tendo, inclusive, até o líder da guilda chama o Banasar pra conversar no escritório, enquanto a Fenrir, muito engraçadinha, vai tentar aprender a cozinhar, porque ela se propôs a cozinhar pro maridinho dela, né, Banasar, ai que vova, e o líder da guilda fala, que as suas atividades chamaram a atenção do castelo, mansos, e só que ele não quer envolvimento com o castelo, porque ele quer viver em paz com a Fenrir, então, ele rejeita a proposta, a Fenrir, ai manos, achei isso tão maneiro, ela vai porque vai aprender a cozinhar, com uma mulher lá, que tá dando aulas, mas coitada, ela não tem talento pra coisa, tenta usar magia e os poderes dela, mas fracassa miseravelmente na hora de cozinhar, explodindo a farinha, explodindo a cozinha, por não ter controle sobre as chamas, e o herói falso, lá no castelo cercado de bonitonas, quer porque quer que eles levem os tais aventureiros, que tão chamando a atenção, pra trabalhar pra ele, e por um mês, o Banasar e a Fenrir ficaram rejeitando os chamados do castelo, e vemos que o treinamento das meninas não tá avançando em nada, elas não tem talento pra coisa, mas melhoraram pra caramba, nas atividades domésticas, a menina musculosa com as plantas, vemos, maços maravilhosos, que a Fenrir até tenta treinar a menina do arco, mas ela não quer atirar em coisas bonitas, a garota do mana ganha um anel mágico do Banasar, pra tentar aumentar o mana, e quase é trucidada pela Fenrir, por tentar colocar o anel no dedo anelar, né, buds? E a Fenrir também fica furiosa, quanto a menina que fica tentando chamar a atenção do Banasar, por não dar conta de enfrentar a moça, esses meninos tinham que se aposentar da ideia de ser cavaleiras, e abraçaram uma vida mais doméstica, até vemos que a líder do grupo é de uma família nobre, sem dinheiro, e que aprendeu até mesmo a cozinhar, e vemos que a Fenrir também aprendeu, ela foi lá e se dedicou com a mulher lá, que parece uma alemã, a cozinhar e aprendeu, e fez uma comida deliciosa, só que é claro, o margin plot do twist é que a serva do rei demônio, apareceu na janela observando eles, a Fenrir, é claro, já percebeu, e fez um truque do Kage Buxim, pra poder aparecer atrás dela, porque ela é uma autoridade, e a serva é só uma serva, e ela tenta interrogar por tudo que tá acontecendo ali, e percebe que aquele humano foi quem lançou a magia de purificar, e o Banasar descobre que sem querer matou o irmão da Fenrir, e ela fala que não se importa, que nada do que aconteça, vai mudar os sentimentos dela por ele, e a menina fica toda braba, e quer fazer uma luta com a intenção de matar o Banasar, oficialmente, e é claro, as meninas descobrem quem a Fenrir realmente é, que ela é do exército do rei demônio, que agora já não é mais, e a menina tenta lutar com o Banasar, não deu nem pro cheiro, o Banasar lançou uma magia de aprisionamento lá, e derrotou a menina, e é claro, as meninas, até tem uma abertura, achei muito legal do Banasar, permitir que as meninas denunciassem a Fenrir pro castelo, afinal de contas era o dever dele, mas como elas falam, a Fenrir ajudou elas, elas tem uma dívida de gratidão, e pelo código de cavaleiros, elas só devem denunciar coisas ou pessoas, que verdadeiramente sejam uma ameaça, e a Fenrir já jurou, que agora não é mais leal o rei demônio, o Messias é o seu marido barra mestre, e que agora vai viver pacificamente, né Manos, e a ajudando o rei demônio volta com uma guarnição de dragões do rei demônio, o Banasar já fica todo feliz, porque mesmo ele tendo vivido em um mundo de fantasia, ele nunca chegou a ver um dragão de verdade, fica todo feliz, e Manos, ele é muito, a lá, rei demônio, lá daquele anime do Jirongreis, simplesmente ele lança um martelo sagrado, uma magia poderosa, e frita Manos, toda a tropa de dragões, e a menina até fala, brincando, de que poderia ter jogado a enxada e ganhado o título de matadora de dragões, e o Banasar usando magia de reforço, pede para a menina atacar a enxada, e ela mata o dragão e ganha o título de matador de dragões, e as meninas percebem, que se tivessem ajudado o Banasar a matar os dragões, elas podiam upar e pegar grandes títulos, e o rei demônio, como qualquer bom terceiro Hokage, espiando tudo por uma caveira de cristal, e agora, Manos, ele vai aparecer na história, ele vai até onde o Banasar está, ele vai fazer o próximo movimento, e é isso, Manos, deixa o like, se inscreve, liga aí aquele sininho marotástico das notificações, e só voltem para mais, meus cheirosos! Tchau!